O perímetro de um losango é 52 centímetros e a menor de suas diagonais mede 10 centímetros. Ache sua área. Fala, galera! Beleza? Professor, estamos na área resolvendo mais uma questãozinha de geometria plana. Vamos ver como que a gente acha a área do losango, ok? Vem comigo? Vamos nessa, galera! Olha só, primeiramente, ele falou que o losango tem 52 centímetros e a menor de suas diagonais mede 10 centímetros. Então, vamos fazer o desenho aqui. Então, vamos lá, pessoal! Olha só, aqui está a diagonal menor, certo? Eu tenho que achar a diagonal maior para poder calcular a área desse losango, certo? Então, vamos lá! Olha só, ele falou que o perímetro é 52. Porém, gente, ele não deu o lado. Então, eu vou chamar de x. Esse lado do losango vai valer x. A diagonal menor aqui, a metade dela vale 5. E esse aqui eu vou chamar de y. Esse y que vai ajudar a gente a achar a diagonal maior, certo? Mas vamos lá! Primeiramente, vamos achar o x. O perímetro é o quê? É a soma de todos os lados. Ele tem quantos lados? Ele tem quatro lados, não é isso? Então, o perímetro é igual a 4 vezes x. Porque o losango tem quatro lados, perfeito? Ele falou que o perímetro é 52. Então, eu vou substituir aqui. 52 é igual a quem? 4 vezes x. E aí, gente, fazendo essa continha, a gente acha quem? Um dos lados do nosso losango. Bom, passa para lá dividindo, a gente vai achar 13. Olha só que legal! 13, então, é o lado desse losango. Bom, eu tenho o lado, eu tenho aqui um triângulo, então, certo? 5x e y. Se eu achar o y agora, eu acho a diagonal maior. Bom, para achar essa diagonal, então, para a gente achar esse valor de y, vou aplicar o velho teorema do Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Então, nós temos x, que é a nossa hipotenusa, é o quadrado, certo? Temos aqui 5² e y². Vamos substituir aqui, vai ficar 13². 5² vai dar 25. 13² dá 169. Então, eu passo 25 para o outro lado e vamos subtrair 169 de 25. Ok? Fazendo essa conta, a gente vai achar 144. A raiz de 144 é 12. Pronto, galera! Achamos o valor de y. Bom, se eu sei o valor de y, quanto que vale a diagonal maior? A diagonal maior vai ser 24. Porque se esse pedacinho aqui, y, vale 12, a diagonal todinha vai valer quanto? 24. Feito! Pronto! Agora a gente consegue calcular quem? A área. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a diagonal maior pela diagonal menor e vou dividir por 2. Ok? Então, vai ficar 10 vezes 24 dividido por 2. Olha só que conta fácil, né? Bom, eu posso dividir 24 dividido por 2 dá 12. Vezes 10, 120 centímetros quadrados. Então, o nosso losango, galera, ele tem uma área de 120 centímetros quadrados. Beleza, gente? Estamos entendidos? Então, a resposta aqui é a letra C. Beleza? Você gostou mesmo dessa resolução? Sim ou não? Diz aí se você entendeu. Faça aquele comentário. Compartilhe esse vídeo, camarada. Dê um like. Se for novo, inscreva-se para ver mais vídeos como esse. Estou ficando por aqui. Aquele abraço de coração e até a próxima! E até a próxima!